Oi, eu sou Labe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e neste vídeo eu vou estar trazendo aqui o download para vocês da minha textura edit Textura edit entre aspas basicamente, eu apenas peguei duas texturas e coloquei numa Foi basicamente isso que eu fiz, eu não fiz porcaria nenhuma basicamente, até porque eu nem leio mais como se faz textura E basicamente eu vou deixar o download aí para vocês aí na descrição e junto com o download vocês vão estar extraindo a pasta minhar, se vocês tiverem E vai estar com um bloco de notas que vai ter lá os créditos, que é de qual textura que eu peguei e de qual vídeo basicamente É isso que eu fiz, a única coisa que eu edito aí foi a mira, no máximo Então é basicamente isso o vídeo e nós temos ali um Puri de fundo, né, é muito assustador de certa forma Mas é basicamente isso a introdução, então bora aí para os vídeos, para as partidas Então é isso e até mais, fui! Primeira partida do vídeo e eu tô com um pouco de medo do Puri, que ele tá que nem um stalker Que ele tá me seguindo, eu tô ficando com medo desse cara Ele já tem uma skin assustadora e ele fica me seguindo, é um stalker mesmo, mano Aí ele me ama mesmo, olha que lindo É tão bom ter um fã, pelo menos um, né E... Ah tá, achei que já não ia vir Derpill, aí eu ia ficar triste, né Fazer pontezinho aqui bem de boas E eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu tô testando, edito com o Vegas O... Vegas não, o Premiere agora Que antes eu editava com o Vegas, né, acho que todo mundo deve conhecer Então, basicamente, agora eu vou começar a editar com o Premiere, acredito eu Eu vou fazer um teste Então vocês coloquem o que vocês acham Eu tenho quase certeza que a qualidade do vídeo vai ficar melhor Só que não vai ficar com uma edição muito boa, tão planejada Até porque eu não tô acostumada a editar com o Premiere Primeiro, apesar que pode ser um pouquinho fácil até de aprender Mas é um pouquinho complicado no começo, eu devo dizer Então, eu vou primeiro me acostumar e eu acabei matando o Puri Coitado Opa, pelo menos eu consegui uma Fire Aspect E... deixa eu ver se tem uma bússola Tem uma bússola, e sim Ah, eu vi vantagem Deixa eu ver Ah, até que o cara... Ai, ai, bora Só tem... ele, eu achei que tinha mais um zoom E acabou, ganhamos aqui a partida E... já vamos aí pra próxima Bem rapidão Segunda partida, adivinha o Puri tá nela de novo, véi Oh, esse cara me ama, véi Só pode, cara Ele me ama, com certeza Então, coloquem nos comentários o que vocês acharam da qualidade desse vídeo Se ficou melhor ou não, né Dependendo, eu vou editar Com o Vegas na próxima ou não também, né Mas... Por favor, eu digo que tá bom Porque, caralho, véi Foi um sofrido pra mim conseguir... Poder usar esse gravador E que que o Puri Ô, Puri Me deixa quieto, véi Querendo roubar meu... Já roubou meu mini fist Querendo roubar meu fist Ah, isso aqui também... Ai, véi Que os caras... Olha as merdas e espadas Cara, véi Me tiram uns 30 de vida Esse aqui tá de hacks Porcaria Terceira partida aqui do vídeo E dessa vez o Puri não está Olha que lindo Pelo menos que não vai ter o Puri O Stalker Atrás de nós Ai, ai, cara Vou pegar aqui o mini fist Bendy boinas Hum... Já vim pro meio Eu vou ser sincera Eu não gosto muito desse mapa Mas a gente faz o que pode, né Além do lag Que eu tô Tá Xuxu beleza de jogar Ainda peguei o foguete Que não era pra ter usado Aí eu tô jogando muito Aí eu tô jogando o que eu sei Caralho Ué Ah, tá Achei que a Enderpeel não ia pegar Ai, eu ia ficar brava com a Red Skye, véi Já não é esse lag, hein Fernanda E Sky ainda buga a Enderpeel Ah Ah O Puri não vem na partida Mas ele tá assistindo Oi, meu Deus, véi O Puri me ama Só pode, cara Esse cara me ama Incrível Cadê? Tem ali Deixa eu amar Eu quero kill, véi Tô com zero de kill Me dá uma kill, véi Ah, muito obrigada Por Deixar eu ter te matado Não, mas não é como se ele quisesse Ter morrido também, né Bora Eu quero mais kill Venha, meu filho Venha Morra para minha espada de madeira Madeira não Madeira Da onde essa espada de madeira, véi Ai, eu tô drogada mesmo Meu filho Para de correr Seu desgraçado Aceite sua morte Meu Deus Eu também sou burra, né Ela morreu É Isso que é P É P4 Então tá suave Eu queria uma espada Com sharpness Mas a gente mata o cara Mesmo assim Eu acho que a gente mata Espero, na verdade O cara não percebeu Que eu tô atrás dele O cara tá com speed É horrível jogar contra quem tá com speed, véi Queria eu ter uma speed Ah tá Ah tá Já ia falar que A minha enderpeel não tinha ido E ué Pera Não tinha mais um, véi Beleza Beleza Então ganhamos aqui A terceira partida E bora ir pra próxima Última partida do vídeo E enquanto eu vou jogar Vocês podem ver como é a textura Pra se vocês querem Baixar ela ou não, né E basicamente Eu tô gravando esse vídeo mais aqui Mas porque eu tô sem ideias de vídeo Então já que tinha gente me pedindo A textura que eu tava usando Já que é uma edit minha Eu tava me pedindo E aqui está, né E Lagou Olha que maravilha Eu perdi uma poção de speed Nossa, véi Ai Eu amo tanto a Red Sky Eu já disse que eu amo a Red Sky Eu amo fazer o que, né A vida, né Ai, ai Deixa eu pegar aqui Eu quero o kill Bora Cara, eu só quero a merda De uma kill Eu só quero a merda De uma espada Na verdade É tão difícil Assim vocês me darem Uma espada Decente Poderiam me dar A espada de fire Eu ia amar Vem, meu filho Dessa tua espada Ou me dá de fire mesmo Eu aceito Ai, que lindo Por isso Talcão me assistiu Aqui Eu tô tão irritada, velho Porque Se não é Eu morrendo que nem uma merda No meio da minha explicação É telefone tocando Ai, mano Eu adoro tanto Gravar vídeo Os caras nem me incomodam Perfeito Agora Ué O que que eu tô me pedindo De ti, meu filho Ué Esse aqui é solo Vai se virar Eu puri rindo Ai, velho Eu já disse que eu adoro O puri, então Tô dizendo agora Cadê o último cara? Eu sou um pouquinho cega Hum E eu vou aproveitar Como vocês podem ver Essa textura Que tem céu personalizado É, customizado Tá ali o cara Eu vou mostrar O céu em outras Em outros tempos Pra vocês Sei lá Vai que tu gosta De jogar com Custo em sky Bem, então Eu já vou mostrar pra vocês Porque esse aqui é o de noite Muito lindo Por sinal Que é o que eu uso E O meu filho Tu acha que eu deixei você Me combar Você acha que eu deixei Você me combar Não Não deixei nem a pau Então Ganhei aqui a última E Eu vou aí mostrar Aí os céus Pra vocês agora Então Eu vou mostrar pra vocês Agora os céus Da textura E eu tô aqui junto Com o puri Esse stalker Que ficou me stalkeando Em todas as partidas Que eu tava jogando Então O que vocês podem ver aqui Esse é o céu De noite Entendeu O que vocês podem ver E Eu vou colocar agora Nos outros Pra vocês Dar uma olhada Pra vocês gostam Também Nem sei né Se sai é muito pesado Você vê se não sai É um pouquinho pesado Então Bora aí O de dia Ele é assim É bem simples E Mesmo assim Eu prefiro O De noite E Eu não tô entendendo Porque tem um monte de monstros Aqui em volta de mim Eu literalmente Eu não tô entendendo Velho É o puri Como uma ovelha colorida Pulando E saltitando Por aí Que nem um drogado E Eu vou entrar bem em mim Beleza Beleza Esse é o céu Em No amanhecer Não sei como se chama Mas Basicamente Indo do dia Pra noite Então É bem bonito Vou ser bem sincera Se você for ver aqui Nessa parte Onde Sai da parte rosa Pro Azul É bem bonita Mas Eu prefiro A Full Full light Mesmo Mas É bem bonita Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Eu só vou dizer uma coisa pra vocês Que no próximo vídeo Que eu vou estar trazendo A princípio É pra ser um vídeo de unboxing Do meu Microfone Que eu comprei Que Eu já comprei ele Eu só estou esperando chegar Já que hoje é sábado Eu acho meio difícil Acabar trazendo o microfone Já que eu comprei pelo mercado livre Porque aqui a gente é assim mesmo Quando chegar Eu vou estar gravando um unboxing Pra vocês Que pode acabar Acho que demorando um pouco Pra vir Não sei Depende bastante Mas Basicamente isso que eu queria dizer E não é 100% De certeza Que eu vou trazer um unboxing Talvez eu acabe Me desanimando Mas A princípio Eu vou trazer um vídeo Testando o microfone Talvez Como eu não sou uma pessoa Muito criativa A gente faz assim Eu estou com medo Do Puri Me seguindo Atrás de mim Porque mano Olha pra essa cara Olha pra isso Vai dizer que não é witch É witch de gravata Mano Incrível velho Incrível Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Baixei a minha textura Lembrando Os créditos De Que eu peguei Textura Vão estar aí na descrição Junto com o download Lembrando Eu não sei Quem é o criador Das texturas Eu só Botei da onde eu peguei Basicamente Então Eu só queria avisar Isso mesmo E é isso E Deixe seu like Por favor Se inscreve no canal E Até mais Até Algum outro dia Fui